Meu Deus do céu, eu acabei de... Eu não sabia, gente. Ô gente, vem aqui comigo, você que tá aí do outro lado, você que me ama, eu também te amo. Você sabe, né, você que tá aí do outro lado. Porque nós é miglos, você sabe disso, nós é nós. Nós é colado, eu e tudo, eu e nós é miglos. Veja só, eu tô muito feliz. Acabei de receber a notícia que dois tristes entrou no top 50 do Spotify. Eu acabei de receber essa notícia maravilhosa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu já gritei, já... Enfim, cada conquista da minha carreira, assim, é um presente de Deus e de vocês pra minha vida. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Um coração grato, um coração de Deus. E é por isso que eu tenho recebido tantas bênçãos, tantas bênçãos. Porque eu sou grata por tudo. Sou grata pelo bom dia, pelo ar que respiro, pela comida, pelos fãs, pelo meu trabalho, pela minha família. Por tudo. Eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Engraçado, não é emocional. Venha e já pega logo a minha voz. Mas deixa eu compartilhar uma história aqui com vocês. Quando Deus me mandou vir pra São Paulo, eu saí de uma casa confortável em Fortaleza, onde a gente morava. E comecei a procurar casa em São Paulo. E aí, quando eu cheguei na cidade que eu moro aqui, no lugar que eu moro aqui em São Paulo, as coisas eram muito caras. Muito, muito, muito caras. Muito caras. E aí, eu entrei num acordo com o meu esposo. Eu falei assim, meu amor, vamos conversar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu acho que é melhor a gente comprar um terreno e construir do que a gente já ir comprando uma casa desse porte, desse valor. Então, entramos num acordo, compramos o terreno e esperamos o dia que Deus desse a ordem pra gente começar a construir essa casa. Porém, a gente teve que alugar uma casa. E a casa que a gente alugou foi uma casa que não era pra alocação. Ela era uma casa pra venda. Então, a moça era muito minha fã. Ela era uma pastora. Acho que ela era a pastora, a esposa de pastor. Não sei, era uma pastora. E ela, dona dessa casa, ela falou assim, Simone, eu posso alugar a casa, que a casa é pra venda pra você, mas você não pode furar nada. Porque é uma casa pra venda. Com o tempo, a porta desse rack começou a ficar folgada, do abre e fecha. E aí eu comecei a reclamar. Meu Deus do céu, por que eu fui sair de uma casa tão confortável? Pra vir ficar aqui nesse lugar e reclamar. E aí, como é que fala? E esse rack desse jeito, meu Deus do céu. Ou eu não aguento mais esse rack. Aí teve um dia que eu passei a porta do bicho folgada. E esse rack, eu não tô mais com paciência com ele. Gente, quando eu fiz isso, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí falou, sabe o que pra mim? Então ela disse pra mim assim, ó, não pode furar nenhuma parede, porque a casa é pra venda. Mas como eu gosto muito de você, eu vou alugar a casa pra você. Tá bom, aluguei a casa. E aí a gente precisou mobiliar essa casa, porque a casa de Fortaleza tinha ficado com toda a mobília, com coisas, móveis soltos. Tipo, o rack. Tinha que ser um rack pra botar a TV em cima. Não podia ser um painel, podia furar a parede. Aí o sofá, né, que são móveis soltos. Só que eu comprei, como a casa não era nossa, eu comprei um rack simples. E aí, eu vou ser bem sincera do fundo do meu coração pra você que tá aí do outro lado. Comece a agradecer. Pela casa. Pela comida. Pela simplicidade que você vive. Independente da situação que você esteja vivendo. Mude. Os hábitos. E peça ao Senhor um coração grato. Deus muda meu coração. Deus me ensina a ser grato. Pai, obrigada. Pela comida. Simples, ainda que seja simples. Obrigada pela cama, porque eu tenho onde dormir. Obrigada pela saúde. Quantos em cima de uma cama? Então, quando a gente começa a fazer isso, Deus muda a situação. Enquanto a gente não muda, aí Deus não faz nada. Então, que você pegue essa história como aprendizado e comece a moldar esse coração. Pra que Deus venha fazer infinitamente mais. Porque Ele é Pai. Ele quer abençoar os seus. Assim como Ele me abençoa. Assim como Ele vai abençoar você que tá aí do outro lado.